Oi gente, estamos em Blue Mountains. Olha que lindo! Não, Zeca! Desce, desce, desce... O problema é depois pra subir. Tô cansada já, só de pensar. Peraí, chegamos! Um, dois, três e vai! Vai! Ah, não tá mais! Olha aqui a neve! Um bondinho! Ah, que medo! Muito alto! Muito alto! Muito alto! Chegamos na cachoeira, que só queríamos! Opa! Nossa, acabou a luz! Neve! Uh! Agora sim, moleque! Tchau! Tchau!